Pronto. Maravilha, estamos aqui de volta, vamos para os últimos ajustes, ok? Gente, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, como é que está o som aí? Hoje é segunda-feira, mais um pouquinho, pronto, quase. Segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019, o mês de agosto está voando, todo mundo achou que seria um mês lento, devagar, e, enfim, cá estamos nós nessa segunda-feira maravilhosa, e eu quero saber de vocês, o som está legal, a imagem está legal, vou colocar aqui no Instagram, senão o povo começa a brigar comigo. Eu lembrei que havia compartilhado o link da live com vocês hoje de manhã, é o mesmo link sempre, viu, já fica a dica aí, ah, professor, eu não sei qual que é o link, é o mesmo link sempre, vamos colocar aqui ao vivo, é para isso que a gente paga a internet. Pronto. Gente, então, vamos lá. Sejam bem-vindos, hoje é dia 12 de agosto de 2019, são 8 daqui a pouco, agora, né? E, assim, nós vamos falar hoje sobre como estudar legislação para concursos. Essa preocupação que eu trouxe para vocês é uma preocupação já um pouco antiga, porque é chato, é complicado, algumas bancas cobram de um jeito, outras de outro, e eu vou tentar dar um panorama geral aqui, vamos falar da FUNESP, da FCC, da Banca CESP. Professor, quando eu tenho que estudar jurisprudência, quando eu tenho que estudar doutrina, quando eu tenho que estudar a lei seca? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma pequena variação vai acontecer na FGV, e vocês vão ver isso, talvez a FGV seja a banca no TJ do Rio de Janeiro, não sei, ok? Mas, primeiro, cara, que maravilha! Nós fizemos um baita de um evento, nesse sábado agora, no dia 10 de agosto. Para quem não sabe que evento é esse, que evento foi esse que aconteceu, nós fizemos um bate-papo, aliás, um grande debate com as chapas que concorrem ao Conselho Regional de Psicologia. Eu estava morrendo de medo, porque eu tenho aqui minhas convicções, mas eu acredito de verdade no diálogo. Então, acima das minhas convicções, tem a conversa, tem o diálogo, porque às vezes eu erro, às vezes eu acerto, e é desse contato que nós temos um aprendizado. E, além disso, eu acho que é um ponto de inflexão para a psicologia. Pensando nisso, nós criamos também o segundo evento, que vai ocorrer agora, no dia 18, dessa vez com as chapas que vão concorrer ao Conselho Federal de Psicologia. Cara, você não tem noção. Nós conseguimos confirmar as cinco chapas. Nós vamos ter representantes das cinco chapas de verdade. Eu não me lembro de uma eleição onde nós tivéssemos uma pluralidade de ideias tão grandes. Então, tem atores novos, tem gente representando ainda a velha guarda, tem tudo o que vocês imaginarem. E, claro, nós vamos organizar um debate, como foi feito o primeiro debate, só que lá para o CRP. Aqui vai ser para o CFP. Nós vamos organizar um debate primando pela qualidade. Não é abaixaria, não. Vez ou outra, eles vão se cutucar porque eles querem se diferenciar, claro. Mas eu quero que você aí, que está de saco cheio do Conselho, que você aí, que não acredita no Conselho, que você aí, que não sabe quem votar, que você assista. Porque pode ser que você confirme a sua vontade de não votar, de não acreditar no Conselho e de nada disso. Por que nós estamos fazendo isso? Vou colocar aqui a propaganda na tela. A imagem está legal, gente? Fala da IBFC, da Selecom. Gente, a Selecom é terrível, não tem? Não existe Selecom. Selecom não existe. Está aqui a propaganda direitinho, são as cinco chapas. E aí tem o site para vocês cadastrar na pergunta. O que eu percebi? Eu comecei a assistir os debates, estava de férias. Comecei a assistir aos debates e não tinha debate. Era mesa redonda, tá? Eu não estou dizendo que o que a gente fez foi perfeito, mas eu tenho certeza que dos três debates que nós tivemos aqui dentro do DF, foi o melhor que teve. Foi o de mais alto nível, não tenho dúvida. E eu quero fazer esse debate agora com as chapas para que elas possam se expressar. Veja bem, não é para convencer você. O nosso cliente do debate não é você que vai estar assistindo. São eles. Eles têm que ser convencidos que eles têm que representar vocês. Se vocês acham que eles estão políticos demais, puxando bandeira para um partido ou para o outro, falem. Não adianta só eu falar, não. Vocês têm que falar também, certo? Então, momento de pressão. Diminuição de vagas nos TJs, no INSS. Diminuição de vagas em um bocado de canto. Tem conselho fazendo propaganda aí de estágio para substituir psicólogo concursado. E ele vai fazer, olha, ele vai fazer a prova do tribunal, viu? Assim que abrir o tribunal, ele vai fazer lá também, porque ele faz parte, ele já trabalha lá, viu? Quem acompanhou as últimas lives sabe exatamente do que eu estou falando. Então, assim, eu não estou falando só de moralizar, mas de botar o conselho para trabalhar, gente. E antes que vocês perguntem, Alisson, você vai se candidatar ao conselho alguma vez na vida? Gente, a gente já está uma pedrada sendo professor, certo? Imagina trabalhando no conselho, eu não tenho vocação para isso, não, gente. O que eu acho é, é hora da iniciativa privada, olha que coisa louca. Nós fizemos o evento independente, eu tenho que falar isso para vocês, bem rapidinho. Nós fizemos o evento independente, sem patrocínio nenhum. Então, a gente entrou em contato com a vetora, entramos em contato com várias clínicas aqui do DF. Ninguém, tipo, pra quê? Besteira, né? Pra quê patrocinar um negócio desse? Não faz sentido. Você vai na área de direito, na área de medicina, todo mundo quer patrocinar, todo mundo quer estar lá. Mas já foi, né? Não tem patrocínio nenhum. Nós não tivemos apoio do Conselho Regional de Psicologia daqui do DF para divulgar o nosso evento. Ó, conselho pra vocês, a atual chapa, viu? O pessoal que está lá. A comissão mandou um e-mail dizendo que eles não tinham, não poderiam, isso numa sexta-feira, o debate era no sábado. Na sexta-feira disseram que isso não ia acontecer. Eu solicitei ao CFP que eles divulgassem o nosso evento. Tu acha que eles vão divulgar? Pensa comigo. Tu acha que eles vão divulgar? Eles têm um poder nas mãos. Tu acha que eles vão fazer essa cooperação? Eu acho, eu acho, muito difícil. Arrisco, porque assim, é meu papel institucional solicitar fazer esse pedido. Não tive resposta até agora. Acho que na sexta-feira à noite eles vão dizer, ó, o debate é no domingo. Esse agora é no domingo. Então, eu peço pra vocês o seguinte. Nós vamos, durante toda essa semana, mandar uma outra publicação para os nossos grupos do WhatsApp. Então, nós temos aí, sei lá, seis, sete mil alunos nos grupos do WhatsApp. Tem coisa pra caramba, gente. A gente tem, sei lá, zilhões de listas de transmissão. Vocês não têm noção, muito em meio. Então, a gente vai bombardear vocês de informação. Por quê? Porque os próximos três anos vão ser diferentes dos três anos passados. Talvez a PEC do Paulo Guedes passe-se. Talvez nós tenhamos menos concurso para conselhos. Quem acompanhou o debate percebeu que teve concurso mal feito. Eu não vou dizer ilegal aqui pra não levar a outro processo de conselho, né? Porque a gente não pode se expressar porque tem conselho que gosta da gente. Então, assim, foi feito de forma errada. Errada, acho que dá pra dizer isso. Tem processo por assédio moral, tem N coisas, assédio sexual, aliás, vocês viram isso. Tem N coisas que acontecem nos bastidores e que vocês não sabem. E se você ficar aí só reclamando, ah, o conselho só manda nota de repúdio. E se você ficar só reclamando, emitindo notinha de repúdio também, não vai acontecer, gente. Eu sou da tese política, já tá acabando o parlatório, e aí daqui a pouco eu entro no assunto. Eu sou da tese política que nós precisamos dizer constantemente pro nosso governante. Tu falou besteira, meu amigo, né? Você falou muita merda aqui, não deveram ter falado. E devemos mostrar pra ele, ó, o caminho é esse, faça essa coisa. Então, não adianta só fazer notinha de repúdio. Eu, como professor aqui do Psicologia Nova, eu não posso jamais ficar só reclamando e jogando pedra, não. Eu tenho que dar um espaço também pra que eles se comuniquem, conversem e mostrem as ideias. Então, eu acredito nessa postura política, qualquer tipo de postura política, na minha opinião, que não respeite isso, não ajuda a construir um país melhor ou uma classe de psicólogos melhor. A saber, você reclama do que tá errado e você mostra o que tá certo. Construa, e eu deixo esse exemplo pra vocês. Nós estamos fazendo isso. Mandorinha, sim, faz verão. E vocês também vão mostrar os exemplos de vocês depois, quando vocês estiverem dentro do serviço público, ok? Vamos começar, então, aqui, senão a gente não entra nunca nesse assunto, certo? Eu vou mandar pra vocês isso aqui. Quem puder divulgar, eu agradeço de coração, porque tá muito difícil fazer propaganda pela lista do CFP e dos conselhos de um modo geral. Quem tem o poder nas mãos, só divulga o que é conveniente, né? Então, lá no evento, nós falamos do Psicologia Nova News, falamos de um bocado de coisas, vamos continuar falando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar rapidamente, gente, só pra vocês entenderem aqui a dinâmica. Aliás, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ok, o som, som e imagem, ótimos, maravilha, IBFC. O sabonete tem alguma chapa do CFP? Não, não tá, mas tem representante, viu? Será que eu vou entregar, será que eu vou conseguir entregar aquela lista das, sei lá, 2.500 assinaturas das comissões dos concursos públicos? Não sei, acho que ele não vai estar lá não, né? Por escorregadio pra caramba, mas enfim, vamos voltar pra cá. Eu vou fazer uma pequena varredura nessa apresentação. E ao final, quando der mais ou menos umas 8h40, eu vou entrar nas regras para o estudo de legislação. Foram regras que eu desenvolvi ao longo do tempo, nem todas elas eu coloquei em prática, não vou mentir pra vocês. Talvez eu fosse muito grosso e estúpido na hora de estudar legislação e ia na força. E aí, com o tempo, dando aula, eu descobri, ah, tem um jeito soft. Alguns alunos falavam, ah, eu estudo dessa forma. Então, vou mostrar pra vocês isso. E vocês vão ver, não tem nenhuma novidade, viu? Não tem nenhuma novidade mesmo, mas vai valer a pena. Olá, Aline, tudo bem? Suelen, boa noite. Jamile, Áureo, Tamires, Nádia, Anderson, Maíra. Maíra, como é que você tá? Nádia de novo, Paulo, Anderson, tem um monte de gente. Boa noite, boa noite, boa noite para todos que estão aqui. Seguindo, então, com a nossa apresentação, esse aqui é a cara do nosso site em agosto, certo? Então, agosto rosa, não sei nem se tem isso, mas tá aqui, ó. Nós temos uma série de cursos, a maioria nós já lançamos, nós vamos lançar ainda esse mês. Assembleia Legislativa do Amapá, vocês estão vendo aqui, ó. Assembleia Legislativa do Amapá. Qual que falta lançar? Betim também, só falta esse, né? O resto nós já lançamos todos. Ah, e nós vamos atualizar esse curso, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, nós vamos ter uma live sobre isso na quinta-feira. Gente, em primeira mão, nós demos essa notícia. A lista completa dos hospitais que terão concurso em 2019. Então, eu agradeço imensamente a Tatiana que nos ajuda. Nós temos alunos espetaculares que estão sempre ligados no que está acontecendo. Quando a coisa acontece, Anderson, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, nós noticiamos isso, tabulamos, lemos o edital de contratação, só para vocês entenderem. Nós vamos fazer uma live amanhã só para falarmos dos concursos da EBSER. Perfeito? Vamos ter vários editais, um edital. Quantas vagas em psicologia tem? Todos esses editais vão abrir vaga para psicólogo? Não, não vão, não vou mentir para vocês. Aparentemente, nós temos 21 vagas. E daí, essas 21 vagas vão ser distribuídas por esses hospitais. Pode ser que nós tenhamos um pouco mais de vagas ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada, então, na live de amanhã às 8. Aqui eu estou fazendo só o merchan, só a propaganda dessa live, certo? Então, está aqui a lista, quem quiser depois fale com o Batman, fale comigo que eu passo para vocês. Não tem problema, não. Vamos lá? Temos a lista completa dos hospitais, terão concurso. Vou falar para vocês do plano de cargos e salários, quais são mais prováveis de ter, quais foram as matérias que foram cobradas nos últimos editais. E, olha, antes de virem de frescurinho na cabeça de vocês, dizendo, ah, a gente tem um curso bom, quer a prova, não sei o quê, não sei o quê, tu vai perguntar para o professor do seu curso, caso você queira cometer essa infidelidade, trocar o Psicologia Nova pelo duvidoso. Cara, não troca o certo pelo duvidoso, não. E aí, pergunta para quem vai encher você de propaganda, dizendo que é o melhor, etc, etc. Você pergunta, quando você aprovou? Você só faz essa pergunta. Onde você aprovou? Me dá o nome. Aí, você vai entrar em contato com a pessoa que essa pessoa ou essas pessoas disseram que aprovaram. Tá certo? Então, assim, a gente aprovou pra caramba. Mas não foi pouco, não. Do primeiro até o último lugar, de verdade, nós aprovamos. Para vocês terem uma ideia, então, o nosso levantamento, a gente passa de 60%. Da lista das pessoas que estão lá, elas estudaram pelo nosso curso. Então, é fácil ver que nós vamos fazer, sei lá, das tripas coração para nós continuarmos nesse ritmo de aprovação. E nós vamos ter um curso de português, um curso de legislação, claro que eu não vou dar português, obviamente, eu não consigo. Legislação e as outras matérias para que nós tenhamos as vagas na área organizacional e na área hospitalar. Ok? Estamos por dentro disso, por dentro das bancas, e nós temos a obrigação de manter o nível dos últimos alunos, das últimas aprovações. Tranquilo, galera? Então, gente, não caiam em marketing, não, por favor. Certo? Concurso é um negócio muito sério. Nós lançamos o curso de imersão do Psicologia Nova. Estou aqui para provar. Luciana! Pois é, Luciana, eu quero a sua entrevista, viu? Eu quero de verdade a sua entrevista. E a foto assinando lá o termo de pós, que a gente conversou hoje. Então, lançamos o Imersão Psicologia Nova, bem rapidinho. Olha só, esse curso, teve gente que ficou chateada, mas assim, eu entendo, eu entendo. Na área do direito, nós temos um ritmo de trabalho diferente. Eu já trabalhei lá, já tive franquia na área de direito, vocês sabem disso. E na área da psicologia, algumas pessoas ainda não acompanham, né? Acabam querendo que a gente coloque no colo. Mas vamos lá. Nós temos, por exemplo, o curso do TJ Amazonas, que a banca é CESP. Nós estamos corrigindo o máximo possível de questões lá na área, na banca CESP. E outras bancas também, outras questões também, não tem problema. Porque a questão não se repete, né? Então, o que eu fiz? Na área do direito, a minha esposa comprou um curso na área do direito, que eu achei massa o que eles fizeram. Eles pegaram as questões CESP corretas e fizeram um PDF. E aí, venderam para o aluno. Para quê? Para que o aluno aprendesse a interpretar texto. Para que o aluno entendesse como que se constrói uma assertiva correta. Eu fui além. Separei, então, mais ou menos 500 questões corretas e 500 erradas. O objetivo não é ensinar conteúdo, mas ensinar como que se constrói uma assertiva. Então, ainda fiz mais. Eu separei por assunto, certo? Nesse que eu separo por assunto, tem assunto, por exemplo, de psicopatologia, que você percebe muito bem o padrão. Quando a banca quer quebrar o candidato, ela escreve assim, assim, assim. Certo? É uma imersão mesmo. É uma imersão mesmo. Então, quem estiver fazendo concurso para a banca CESP tem que entrar nesse curso. Primeiro, porque é barato pra caramba. R$39,00. E segundo, porque já está lançado. Terceiro, porque é bom. É preciso falar a linguagem da banca. O objetivo do curso não é ensinar conteúdo, tá? Assim como, por exemplo, sei lá, eu lanço o curso de Campinas, para vocês entenderem. E daqui a pouco eu lanço uma revisão. Ai, professor, dentro do meu curso já deveria ter a revisão. Não! Já deveria ter o material extra. É outro curso. Só para a gente deixar a coisa bastante clara. Continuar aí, para você não se sentir traído ou chateado por algo que, de fato, você não tem direito de esperar. Nós estamos falando de cursos separados. Professor, vale a pena fazer um curso desse da VUNESP? Tem. E amanhã tem aula nova, viu? Galera da VUNESP, do curso de provas VUNESP, comentadas, corrigidas. Amanhã nós temos aulinha nova para vocês. Acho que é Guarulhos, né? Acho que é Guarulhos amanhã. Joia? E aí vamos dar uma corrida grande aí com o nosso material. Tem um curso da VUNESP lançado, tem um curso da Banca SESP lançado e vamos seguindo. Gente, com o curso da Prefeitura de Goiânia, a expectativa é de 100 vagas. Expectativa de 100 vagas. Em média, nós já lançamos o nosso curso. Está aqui, ó, o fofo, o bonitinho. Já tem data para o curso de residência de 2020? Estão perguntando aqui no Instagram. Tem. Eu quero atualizar. Hoje à noite eu termino aqui e vou lá atualizar. Aliás, eu termino a aula do pessoal de Campinas e depois vou lá atualizar. Então, já tem muito vídeo da professora Gabriela Beccari para colocar no ar. Eu falo daqui a pouquinho. Gente, Prefeitura de Goiânia. Então, eu perguntei no grupo quem que não estava ainda no curso. Tinha umas 10 pessoas que não estavam ainda. Estão perdendo tempo. Prefeitura de Betim. Vamos ter vaga para psicólogo. Até quarta-feira eu lanço esse curso para vocês. 41 vagas. Concurso para Florianópolis. O professor Hugo está mandando muito bem nesse curso. E mais ainda quando vier aqui para Brasília. Ele está chegando em Brasília. Então, ele vai gravar aqui nos nossos estudos. Cuiabá. 20 vagas. Ah, professor. Não vai ter concurso esse ano. Caramba. Eu só falo de concurso, gente. Só falo. Esperando o material da LAP, professor. Sim, eu tenho que lançar o curso. A LAP. A LAP é a remuneração gigante. TJ Maranhão. Professor Hugo de novo. Está aí. Um sorriso de Mona Lisa esse professor. TJ Maranhão. Olha só a remuneração. Olha só a remuneração. Aí tem muita gente que diz. Professor, mas eu não vou passar nunca nisso. Primeiro, tem aquele aluno que fica reclamando sempre. Ah, é longe. Eu não vou passar nunca. Tenho que estudar. Tem. Porque isso é concurso. É para selecionar o melhor. Pensando desse jeito, tu já não é o melhor. Tu já está fora. O melhor começa pelo ato de assumir um risco. Pode ser que você não passe. Pode ser que você gaste dinheiro. Que seja inútil a situação. Mas inútil não é não. Você acaba aprendendo e vai levando isso para outros concursos. Não adianta. É uma remuneração muito alta. Certo? Para aquela galera que fica de mimimi reclamando. Ah, só tem remuneração baixa. Não sei o que. Sei lá. Será que o conselho vai representar vocês melhor de hoje em diante? Será que eles vão ter uma comissão fixa permanente de concurso? E vão fazer o que eu faço aqui? Vão divulgar esses concursos? Ou eles vão dizer. Não. Isso é besteira. Vamos ficar falando só de crazes aqui. Que é importante. Crazes é importante. Vamos ficar falando aqui só de, sei lá. Conselhos. É importante também. Mas vamos falar do restante. Das zilhões de vagas que tem dentro da área da psicologia. Que tem muita coisa. Tem muita coisa. Certo? Então, olha a remuneração aqui gigantesca. TJ Maranhão. Um grande abraço para a turma. Nós temos um grupo do WhatsApp. A prova é daqui a pouco. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. E, gente, entra nesse curso quem de verdade quiser passar. Temos o Carreira Tribunais. Tem uma galera já estudando por ele. Abraço, Caroline. TJDF. Nós vamos ter... Olha só. Eu não estou dizendo que nós vamos ter um concurso esse ano. Não. Por quê? A coisa bagunçou muito lá dentro. O que eu descobri essa semana passada, eu acho, e aí divulguei hoje, é que, de fato, nós temos, com a criação de duas comarcas, se não me falha a memória, galera que vai estudar aí para o TJ. Daqui, no Distrito Federal. Ano que vem, viu? Se sair. Eu estou com uma expectativa muito positiva depois de algumas conversas com o pessoal lá de dentro. Confirmei as vagas. Nós temos três vagas possíveis e que podem estar contempladas no edital se sair. Eu não vou dizer para vocês. Vou lançar um curso agora, porque eu não tenho segurança. De verdade. Mas já fica na animação aí, porque pode ser que a coisa aconteça. Já tem curso para o TJ Minas Gerais? Tem. Tem curso para o TJ Minas Gerais. É o nosso Black Box, Juliette. Entra lá ou qualquer coisa, me manda um WhatsApp que eu te mostro direitinho qual que é esse curso, tá? Então, assim, há uma boa fé de que o TJDF abra. Professor, lança curso pré-edital. Agora não. Não faço nem ideia. Eu preciso que eles decidam que vai ter concurso primeiro. Isso daí não está claro. Eles foram e voltaram diversas vezes, viu? Virou uma bagunça aquilo. Mas eu fico muito feliz em dizer que nós conseguimos identificar que tem vaga para psicólogo. Certo? Havia essa dúvida. Havia até essa dúvida. Ok? E o curso? Quero muito. Não, não vou lançar agora, não. Não sou doido. Vão para os concorrentes lá, que eles lançam para qualquer coisa lá sem ter critério nenhum. Gente, vamos lá. De verdade. Aqui a gente tem critério, viu? Para lançar curso, a gente tem critério. Então, pelo menos, tem que ter uma fumaça muito grande da coisa acontecendo. No Pará já foi anunciado que vai ter... Maravilha Luma. Qual? O TJ do Pará? Ah, o TJ do Pará, sim, vai ter. Acho que vai até aparecer aqui. Lançamos o curso de Boa Vista. Agora com a imagem certa. São 25 vagas. Gente, vocês estão vendo o quê? Muito concurso de prefeitura com uma remuneração média. Eu vou chamar isso aqui de remuneração média. Não é alta, também não é baixa. Vamos dar o devido crédito aí. E com uma quantidade muito boa de vagas. Então, o concurso, sei lá, a gente viu com 100 vagas, com 20 vagas, com 25. TJ Rio de Janeiro. Olha que remuneração linda. Abraço, Luciana. Abraço, Pedro. Nós aprovamos um monte de gente. Até na última chamada. Primeiro lugar foi Amanda Lira. Vocês lembram disso. Foi Amanda Lira que foi aluna nossa. Aqui do curso. Grande abraço, Amanda. Sou teu fã, de verdade. Você sabe disso. E o último lugar também foi nosso. Certo? Nós tivemos, então, uma verdadeira enxurrada de aprovações. Quando o nosso concorrente chegar na sua cabeça dizendo. Ah, a gente aprova. Você pergunta. Aprovou quem? Certo? Aí você vai pegar o nome e vai entrar em contato com essa pessoa. Aí vai perguntar para essa pessoa. Você estudou por esse curso? Como é que foi? Como é que foi? De verdade. Pergunta como é que foi a experiência. O que a gente tem aqui são números. Olha, provamos o primeiro, Amanda. Blá, 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 blá. Último. Certo? E, Luciana, eu quero a sua entrevista também, viu? Já que a gente conversou hoje, a gente aproveita. Tem remuneração boa. O último concurso foi a FGV. A gente espera que isso daqui se repita. E a forma de estudar legislação pela FGV é outra. Está aqui o curso já lançado. Tem sinal de fumaça. Simulados 2019. Nós vamos fazer o nosso simulado sem ser sinal de semana ou outro. E eu quero a sugestão de vocês no YouTube. Qual é o assunto que vocês querem que nós abordemos no nosso simulado? Falem aí. Nós não temos ainda um assunto definido. Qual o assunto que vocês querem que nós abordemos no próximo simulado? Sem ser esse dia 18, no outro dia, dia 25. Sei lá, não sei fazer conta, não. Mas é mais ou menos isso. Ok? Então, simulados gratuitos. Qual é a remuneração boa? Eu acho que acima de 8 mil já é uma remuneração boa para psicólogo. Simulados já aplicados e um monte. TJ Amazonas, isso aqui é uma remuneração boa. 8 mil, 900, enfim. Passa de 10 mil aí, fácil. Prova dia 13 de outubro. Duas vagas mais cadastro de reserva. Vale muito a pena. Fiquei em terceiro, quarto, quinto. Será que chamam? Não sei. Pode ser. Pode ser que seja. Um vídeo aqui falando de uma carreira lá no TJ Amazonas. TJ Minas Gerais, gente. Para quem está no YouTube aí acompanhando, esse daqui é o nosso curso para o TJ Minas Gerais. Não bate nem vento. Está bem parado. E eles estão fazendo agora a reorganização das carreiras. Professor, isso pode implicar no aumento da remuneração? Talvez, eu imagino que não aconteça esse aumento da remuneração, mas uma melhora do plano de cargos e salários no médio e longo prazo. Escreva o que eu estou dizendo. Eu acredito que isso tem muitas chances de acontecer para equiparar aos outros tribunais. Porque é vergonhoso. Então, assim, ninguém vai querer estudar. Olha para aquela remuneração lá de quatro, cinco mil. Cinco mil e pouco. Ninguém vai querer estudar. Cinco mil é bom, viu? Diga-se de passagem, é muito bom. Está lá, passou. E aí, provavelmente, quem passar vai sentir os efeitos no médio e longo prazo dessa melhora da carreira. Minha expectativa, porque a carreira lá está bem desatualizada. Joia? A remuneração é boa. Temos o nosso pendrive de organizacional. TJ Tocantins, algumas pessoas perguntaram aqui. Olha a remuneração inicial. Aí a galera lá do Rio Grande do Sul não quer. É Tocantins, tem o que para fazer lá? Dá uma bugada aí. Triple Advisor é bem legal. E aí, se Deus quiser, eu já passo minhas férias do ano que vem lá. Já vi muita coisa boa lá. Ultrapassa os 13 mil reais iniciais. A banca definida já é a Sebrasp. Então, pô, já tem até curso sobre isso. Ministério Público de São Paulo. Banca Vunesp. A expectativa. Assembleia Legislativa do Amapá. Olha essa remuneração gigante. FCC é o sobrenome do professor Hugo. Hugo Mesquita FCC. Então, ele vai dar esse curso. A expectativa é que nós tenhamos o concurso aí ainda em agosto. Ok? Já tem vagas definidas. Cadê? Psicólogo. Duas vagas. E aí vai ficar naquela coisa. Professor, mas eu moro aqui. Professor, eu moro longe. Você quer passar num concurso? Gente, eu morava em Natal. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Eu morava lá em Natal. E, tipo, já tinha pisado em Brasília uma vez só pra fazer baldeação. Baldeação, não sei se vocês sabem, né? Da época de vocês. E fui pra outro lugar. E fui pra Goiânia, pra um curso de coach na época. Todo mundo tem um passado aí que assombra. Eu já fiz curso de coach, sim. Mas, enfim, águas passadas. E daí, sabe? Eu arrisquei. Eu saí de Natal. Então, minha namorada na época. Hoje em dia, minha esposa estava lá. Minha família estava toda lá. E eu vim pra Brasília. Me arrependo? Jamais. Jamais eu me arrependo. Uma baita qualidade de vida. Abriu concurso pra Uberaba. Você sabe a remuneração? Não sei da remuneração. Nós não vamos dar o curso pra Uberaba. Em função da quantidade de bibliografia pedida. Nós tomamos uma decisão aqui, que eu já até comentei em outras lives. Tipo, contagem. Baita concurso. Se a gente lançasse, vendia bastante. Mas nós não vamos ter tempo hábil para pedir o livro e receber. A gente teve um problema sério com essa história de Correios. E com essa história de entra em greve, não entra em greve. Eu não arrisco mais. Nós pedimos uma série de livros da UF. E eles foram chegar, os dois deles, tipo, duas semanas pra prova. E eu fiquei doido aqui. Então, eu não quero me estressar mais com isso. Tá certo? Ebser não abriu edital. Acredito que em 30 dias nós tenhamos já a divulgação da banca. E aí nós vamos poder sonhar com edital. Tá? E eu só posso falar isso hoje porque eu tenho mais informações. E, enfim, não percam a live amanhã. Vai valer muito a pena pra quem quer aí entrar na Ebser. Beleza? Lançamos o curso Residências em Psicologia. Tá? Hoje à noite, ainda, eu prometo pra vocês, eu vou atualizar o nosso curso. Vou colocar lá a imagem nova, 2020, tranquilo. E os editais dos outros. Pra quem tá no nosso curso Residências, vocês não vão precisar pagar nada mais. Nós vamos colocar os editais da Residências que saíram. Então, USP, UFRN, etc. Tem mais umas quatro ou cinco. Nós vamos colocar o direcionamento, então, pra esses concursos. Alguns materiais adicionais que vocês pediram. Pra quê? Ah, tô te dando pra Residência do UFRN. Talvez o curso Residência lá do Psicologia Nova super a nossa necessidade. Conversa com a gente. Se não tiver o material que você precisa, nós vamos fazer o máximo pra adicionar. Talvez nós não consigamos adicionar tudo. Não sei se realmente vai sair do MSS. O MSS... Gente, vocês têm noção? Se a gente lançasse o curso do MSS agora, seria o curso que mais venderia na empresa. Só que lá na frente eu não ia conseguir colocar a minha cabeça no travesseiro. Porque eu não acredito nas vagas de Psicologia do INSS. Eu deixo bem claro. Eu torço pra que eu esteja errado. Mas eu não acredito nas vagas de Psicologia para o INSS. Certo? Tenho aqui meus motivos. Seguindo aqui, então, com a nossa apresentação. Galera, Residência em Psicologia. Esse curso de Residência em Psicologia, gente, é uma alternativa. Por que eu estou dizendo que é uma alternativa? Porque nós começamos a desenvolver recentemente. A professora Gabriela passou, aliás, tem tarde, na quarta-feira. Um grande abraço pra você. Muito boa sorte. Do concurso da Polícia Civil, do Espírito Santo. Ela passou em primeiro lugar. E aí, assim, passou em primeiro lugar também num curso de residência. Residência multiprofissional UCAM UFES, lá em 2016. Tem experiência na área. Já gravou um monte de vídeo aqui pro Psicologia Nova. E eu vou subir pra vocês. A partir de hoje, prometo. E aí, assim, por que eu digo que nosso curso é uma alternativa? Tu tá cansado de curso de vídeo-aula de lenga-lenga pra residência? Aqueles cursos que não te levam pra canto nenhum, ficam na superficialidade. A gente vai gravar vídeos específicos, então, pras residências. Só pra USP, assim. A pegada é mais desse jeito e tal. Você, sei lá, já fez algum curso por aí de residência? E viu que não resolve nem a prova de residência direito? Não tem nem essa pegada. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos propondo. Porque a gente gosta de sangue nos olhos, gente. A gente gosta de dizer, olha, sei lá, teve X alunos, 3, 4, 5. Primeiro lugar foi nosso. É isso que nos satisfaz. De verdade. É o que mantém aqui o nosso coraçãozinho quente. Jóia? Seguindo, Ebicé. Olha só. O que eu falei pra vocês? Essa daqui foi a imagem que eu botei no debate. Segundo semestre de 2019 e primeiro de 2020. Eu falei em 31 localidades. Eu peço desculpas. Eu errei. São 38 localidades. Se não me falha a memória. 36 localidades. 36 hospitais. Não são 21 hospitais. São 36 hospitais. Certo. A Carol Polato pergunta, estou notável. Período de psicologia compensa ir fazendo concursos? É uma questão mais individual isso. Mas vale a pena começar já a ser reprovado. Estou sendo bem direto. Você é reprovado, 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 reprovado e passa. Então, o que eu posso dizer? Você vai ganhando experiência, experiência, experiência. Chega uma hora que você já tem um nível tão bom que você consegue mais ou menos escolher pra onde você quer ir. Então, conta onde você começar melhor. Queria fazer o curso de residência para a Federal de Fortaleza e Salvador. Desculpe. Está muito seco, Brasília. Soraya, entra em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram que a gente conversa, viu? Eu acho que eu posso te ajudar bastante. Seguindo aqui com a nossa apresentação, porque tem muita coisa pela frente. Curso grátis, documentos psicológicos. E agora o professor começa a acelerar a fala pra dar tempo. Ele olhou pro relógio. Lançamos o curso de Campinas. Está sendo um sucesso. Estou adorando esse curso. E tudo é certo hoje à noite. Nós temos aula nova com três atualizações que vocês pediram. Joia? Concurso Campinas, então, mandando bem. Prova a Vunesp. Amanhã nós vamos ter aula nova pra vocês. Curso de Cuiabá. Vocês pediram muito. 20 vagas, gente. Tem concurso. A remuneração média. Ainda dá tempo de fazer a inscrição. 20 vagas. Se não me falha memória, lá tem cinco aulas só. E todas as aulas vão ser dadas agora em agosto. Então, assim, a par de psicologia eu garanto. Até porque é IBFC. Vocês lembram da nossa história com o BFC, né? BFC é tranquila. Banco Central. Aí, Túlio, né? A galera que vai fazer o Banco Central. Fábio também. Temos o Masterclass de Universidades e Institutos Federais. Colégio Pedro II. Amanhã tem aula nova pra vocês. Nós vamos adiantar a última aula de vocês, certo? O WhatsApp do Batman. E... Acabou. Acabou não. Acabou não. Porque agora vem a parte mais importante dessa nossa live. Deixe-me ver o que vocês estão escrevendo. Sabe a remuneração para Goiânia? Não. TJ Santa Catarina. Sairá esse ano? Não, Sarito. Acredito que não. Residência Unimontes Cotec. A professora está ciente desse concurso. Gente, nós temos um... Olha só. Nós temos um grupo do WhatsApp só de residências. Se vocês tiverem interesse em participar, manda o número de vocês para o Batman que ele adiciona. Não tem problema nenhum. Tem curso de tribunais. Tem grupo de tribunais. Grupo de residências. Grupo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Norte. Do Amazonas. Do Sergipe. Tem grupo geral do Psicologia Nova. Tem grupo de discursivas. Está bem parado. Tem grupo de currículos. Para vocês trocarem currículos e vagas de emprego fora dos concursos. Tem grupo para tudo que vocês imaginarem. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por quê? Psicologia Nova incentiva a empregabilidade do psicólogo. Mas o psicólogo tem que se esforçar. E bastante. Depois que passa... Vocês viram o vídeo da Maíra falando? Depois que passa, você ressignifica tudo. Você não fica... Oh, meu Deus! Como foi difícil! Não. Você vai dizer... Caraca! Eu sou capaz. Deu certo. Sabe aquela crença central que você tem de que você se sente incapaz? Em parte, resolve. Bastante. Comigo, resolveu 100%. Cotec tem muitas provas escondidas no site delas. Tem. Queria saber sobre Observe-se Fortaleza. Gente, amanhã nós vamos fazer uma live só para tratarmos disso. Ok? 8 horas e 40 minutos. Legislação. Eu precisava de uma caneta agora. O povo me ligando. Isso aqui é coisa da Vivo. Gente, eu precisava de uma caneta. Eu vou escrever. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui na apresentação. Só um minutinho. Eu prometi para vocês falar de 8 dicas. Na verdade, eu acho que a gente vai falar um pouquinho menos. Porque eu percebi, fazendo as contas aqui, com toda a minha inteligência pecuária, que talvez sejam menos. Eu repeti. Mas vai valer a pena. Vamos dar uma olhada então. Ver se isso aqui vai dar certo. Aqui. Tem um WhatsApp aí. Então, beleza. Deu certo. Vamos ver. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Estão preparados? Então, vamos dar uma olhada. Gente, legislação. Vamos pensar o seguinte. Você já está com o concurso aberto. Eu vou dar essas dicas para quem já está com o edital na praça. Não para quem está estudando antecipadamente. Para quem está estudando antecipadamente, sei lá, você pode testar várias coisas. E as dicas que eu vou dar aqui podem ser que não funcionem com você. Então, eu estou cagando regra mesmo. E pode ser que você olhe e diga, não, comigo funciona diferente. Então, tem aluno que gosta de fazer resumo. Tem aluno que gosta de fazer mapa mental. E eu vou trazer algumas dicas aqui que hoje em dia eu acredito que são mais eficazes. Eu vou falar para vocês como eu estudava e como eu passei no meu concurso. Meu concurso, e aí algumas pessoas ainda perguntam. Obviamente, eu sou psicólogo, é prazer. Talvez eu tivesse que ficar de costas com aquela voz fininha e aguda, mas enfim. E aí, assim, eu passei para a lista do planejamento e orçamento. Eu estava desiludido com os concursos de psicologia, certo? Porque eu só tinha feito para professor. Eu nunca fiz concurso de psicologia na época lá, sei lá, para tribunal ou para outro lugar. Fiz para o CRAS, passei, mas foi uma seleção, ganhei pela beleza. Vocês devem notar isso. E aí, assim, seguindo aqui sem perder a seriedade da coisa. Eu fiz para a PO, passei, só que assim, para passar foi um esforço danado. Eu não vou dizer que foi sacrifício, não. Foi um esforço danado. Então, tinha muita legislação. Economia, microeconomia, contabilidade, contabilidade pública, finanças públicas, minha paixão, direito tributário. Eu gosto de direito tributário. Ciência política. Então, eu imprimi a primeira dica. Primeira dica. Primeira dica. Nós vamos anotar, mas primeiro preste atenção. Na minha época, o que me ajudou? Eu imprimi um caderno legislativo. Sabe? Que nem o povo de direito tem um vadimeco lá e vai andando lado para o outro, lado para o outro. O que eu percebi? Isso vai de acordo com a pessoa. O que eu percebi? Eu funciono melhor com material impresso do que material ali que está disponível na internet. Então, eu preciso do cheiro. Eu preciso do rabisco. Eu preciso da construção do pensamento. Então, eu estou lendo, por exemplo, sei lá, a Constituição Federal. E aí, eu estou fazendo algumas anotações. Eu vou mostrar para vocês como que você deve fazer essas anotações. Quando você estiver estudando, por exemplo, o Leymar e da Penha, a Constituição Federal, ok? Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem algumas maneiras melhores de fazer as anotações. E aí, eu fazendo essas anotações, se eu fizer num PDF ou fizer num material impresso, eu tenho dificuldade de lembrar. Eu, Alisson, tenho dificuldade. Pode ser que funcione. Mas, a grande maioria dos concurseiros que eu acompanho, eles conseguem lembrar mais quando a coisa está impressa. Certo? Eu tinha alguns amigos que faziam fichas. Vocês já viram isso, né? Aquelas fichas de biblioteca. E aí, você escreve do lado, escreve do outro e tal. Eu nunca me dei bem com isso. Então, o que eu fiz? Para a parte de legislação, que eu tinha uma certa dificuldade. Gente, eu não sei se... Deixa eu ver aqui a reação de vocês. Deixa eu ver se... Eu já falei. Quanto tempo demorou para você passar num concurso, professor? Uns 5, 6 anos. Demorou. Não sou inteligente, eu sou esforçado. Já disse isso. Aula de resolução 6 está no canal do YouTube, ele disponibilizou gratuito. Isso. A vida não é monange. Adorei. Gente, eu já falei para vocês que eu tenho um déficit de atenção? Nunca falei, né? Já devo ter falado, mas eu não lembro. Enfim. Mas, eu não estou aqui para fazer mimimi. Nunca usei isso a meu favor para dizer, olha, coitadinho do professor, ele superou uma condição. Não porque eu sou assim, eu nasci assim, sempre Gabriela. Certo? E aí, assim, eu tinha uma certa dificuldade. Talvez depois eu faça até uma live de como que as pessoas com TDAH ou só com déficit de atenção devam estudar. Não sei. Mas, eu vou esquecer, mas tudo bem. E aí, assim, o que eu percebi na hora? Eu tive uma consciência minha de estudo muito boa. Eu percebi que eu não funcionava com material impresso. Perdão, com material online. Eu tinha, então, comprava as aulas na época do ponto de concurso, não havia nem estratégia. E aí, imprimia tudo. Tinha o material do Cátedra também, que é daqui de Brasília, mas depois, olha, baixou bastante. Imprimia tudinho, aí conversava, mandava mensagem, na época do MSN, para o professor. Ficava enchendo o saco do professor, para ele falar, olha, o que vai acontecer e tal. Isso me ajudou bastante. Eu peguei, então, esse material todo que eu tinha e compilei. Eu peguei o edital, peguei o edital e criei meu caderno legislativo. Essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Joia. Foi retida para análise. Tá, tudo bem. A primeira dica, então. Um. Use um caderno. Anote aí. Legislativo. Pode ser que não dê certo com você, mas assim, errei a questão na última prova, sabendo da resposta certa. Legislativo. E também tem dislexia. Ficou horrível. Use um caderno legislativo. Então, tem alguns cursos que nós fazemos isso já para você. Em outros cursos, a gente não faz, não. Certo? Então, assim, pô, imprime aquilo ali e deixa só a lei seca. Perfeito? Deixa só a lei seca. Ah, professor, que legal. Eu tenho um caderno legislativo. E aí? É um caderno que ele está separado da sua teoria. A forma de você abordar esse caderno é diferente da teoria. Então, na época, eu tinha o material do ponto de concursos. Não sei se existe. Eu acho que ainda existe, mas... Gente, era a única empresa de ponta. Quem quisesse passar, tinha que fazer o curso do ponto de concursos. Eu sabia disso. Então, juntei o dinheirinho lá, comprei e comprei o curso discursiva, discursivas deles também, corrigidas. Por coincidência, o professor foi o que criou depois o Estratégia Concurso. E aí, eu conversando com ele, falei, deixa eu dar aula para a psicologia. E aí começou a minha história. Certo? Então, comecei ali lá nos primórdios e também depois saí do Estratégia Concurso para botar esse sonho daqui em dia. Olha só. A forma de você estudar esse caderno legislativo é diferente do caderno de teoria. Do caderno lá de teoria e questões que você, sei lá, tem, por exemplo, dentro do Psicologia Nova. No caderno de Psicologia Nova, você vai lá. Tem ECA, tem abordagem, tudinho. Vocês vão ver que, geralmente, a legislação que nós trabalhamos conversa com os vídeos. Então, é legal. Você entende o raciocínio, você entende a linha de pensamento, você anota as dicas, os macetes, os mnemônicos. Só que eu não vou falar de mnemônicos aqui, porque eu não acredito que os mnemônicos sirvam para você, na área da Psicologia, obter a sua aprovação. Ah, e tem, sei lá, o LIMP, que eu tinha zilhões, uma centena de mnemônicos na minha cabeça. Eu só lembro do tal do LIMP agora, que eu não sei o que é, mas, enfim, lembro sim. E daí, assim, o que acontece? São bons mnemônicos? São. Mas, vamos ser bem sinceros, quando vocês pegam uma lista de questões de uma prova, VUNESP, vamos pegar a VUNESP, galera de Campinas adora, fica arrepiada. Quando vocês olham para as questões da VUNESP, vocês percebem que os mnemônicos, muitas vezes, não ajudam, de verdade. Então, eu desafio vocês, peguem as provas da VUNESP que pediram legislação, da FGV que pegaram legislação, da FCC, da Banca CESP, da IBFC que pediram legislação, em quantos por cento das questões vocês usam um mnemônico? Chega próximo disso. Tá aí. Então, você fica se esforçando demais para guardar, né, capacete de policial, sei lá, e não sei o quê. Uma questão. Ah, mas ajudou e tal. Professor, eu não vou estudar só por mnemônico, vou estudar pelo resto. Aí que está a coisa boa. Aí a gente entra na nossa segunda dica. Dá uma olhadinha aqui no que eu quero que você observe comigo. Eu pedi para você usar um caderno legislativo, que é D. Agora, a segunda dica que eu quero que você utilize... Três, quatro, cinco. Se não for a memória, são cinco. Não são oito. O professor não sabe contar. A segunda dica que eu quero que você tenha é desapegue-se dos macetes e do caminho fácil. Certo? É a segunda dica. Isso me ajudou na época. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui que eu não coloquei em prática na época, viu? Deveria ter colocado. O que eu estou falando de caminho fácil? Estou falando de macete. Na época tinha professor que fazia... Hoje em dia deve ter ainda, né? Tinha professor que fazia música. Tem isso ainda? Eu lembro quando eu comprava postilha em bancas. Piedade, senhor. Eu já fiz isso. Ainda se existe pontos de concurso, é uma das mais antigas, Zé. O que é um caderno legislativo? A Patrícia, eu pergunto. Caderno legislativo é aquele caderno que você vai imprimir na sua casa, com toda a legislação que vai cair na sua prova. Certo? Então, se desapegue aí desses macetes. Eu tinha, na época, Constituição narrada. Aí eu ia andar no Parque das Lunas lá em Natal com o meu iPod falsificado. Trouxe da China. Durou, acho que, uma Constituição só. E eu estava ouvindo aqui e dali. Eu usava 10 pilhas daquele negócio. Vocês não têm noção. Não tinha dinheiro. Na época não tinha dinheiro. Então, na minha cabeça, se eu ficar ouvindo aqui a Constituição, vai dar certo. Não é o tipo de... Na minha opinião, pode ser que funcione com você. Certo? Não é o tipo de coisa que você faz e que absorve bem. Ok? Uma coisa é você desenvolver um raciocínio estilado no podcast, que é legal. Acho legal a ideia de podcast. Talvez um dia até a gente faça. Mas, quando a gente trata legislação, evite isso. Tenha o contato direto. Esse aqui é o terceiro ponto. Mas, no segundo ponto, se desapegue aí de macetes, de caminho fácil. Então, teve o concurso da CLDF e aí tinha um professor daqui que ensinava um monte de macete, um monte de mapa mental e tal, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Aí você tem uma banca chamada VUNESP. Vamos falar do nosso caso. Uma banca chamada VUNESP. Uma banca chamada FCC. Essas bancas, elas trazem, geralmente, copiado e colado. Banca CESP vai trazer o assunto interpretado. Então, ele traz a legislação interpretada. Ok? Pode ser que na prova do TJ Amazonas nós tenhamos algumas legislações interpretadas. Não são aplicadas. É diferente. VUNESP e FCC. Pô, acabaram as questões da VUNESP. Aleluia! Vai fazer a questão da FCC, que é até um pouco mais difícil. Beleza, galera de Campinas? Está estudando lá. Vocês vão ver que é muito copia e cola. Então, adianta decorar? Tudo. Decora tudo. E aí, daqui a pouco, tem uma estratégia para isso. Você vai estudar mais, com mais afim, que cai mais, né? Eu já estou adiantando. Mas, enfim. VUNESP e FCC. Literalidade. Dificilmente isso erra. Mas é mais a aplicação da literalidade. É VUNESP que mudou um pouquinho, mas ainda se mantém dentro disso. Perfeito? CESP é a interpretação da lei. Em psicologia, raramente, preste atenção, raramente nós temos questões com doutrina da área de direito, com jurisprudência da área de direito. Eu só encontro questões cobrando na área de direito, doutrina e jurisprudência, quando é para a área legislativa. Na Série DF, na Série DF, acho que teve questão assim. Para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa do Amapá, nós vamos ter um direito constitucional que, provavelmente, vai cobrar isso. No TJ Tocantins, que vai pagar lá seus 10, 12, 15 mil reais, 13 mil reais, aliás. Então, nós vamos ter isso. Nos outros casos, não adianta você comprar um curso de direito constitucional com doutrina e jurisprudência, porque não cai. Você está perdendo tempo. Ok? Então, eu não recomendo esse tipo de curso para a área da psicologia, exceto se for para a área legislativa. E não recomendo aqueles professores que são muito bons, mas que eles trabalham a maior parte do tempo só com macetes e ensinando o caminho fácil. Ó, vou te ensinar um macete, vou te ensinar isso, te ensinar aquilo. Pode ser que seja legal. A gente até faz isso em nossos cursos. Então, quando eu estou lembrando aqui das aulas da EBSER, olha, entender as diretrizes. Diretriz, pensa dessa forma. Aqui é verbo no infinitivo. Tudo bem. Tudo bem. Mas não vá muito além disso, não. Por quê? O que vai promover a sua aprendizagem, aceite isso no coração. Não é o caminho fácil. É a repetição. Para aprender legislação, você tem que repetir, repetir, repetir e reconstruir a informação na sua cabeça. Certo? Vamos lá para a nossa terceira dica agora. Vamos ver se vai dar tempo. Vai dar tempo, sim. Ok? Desapegue dos macetes e do caminho fácil. Tinha a terceira, só que eu já esqueci. Vamos para a terceira, que acho que era a quarta. Verifique... 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 Lei seca. Ok. Antes que eu esqueça. Verifique a frequência... Verifique a frequência... Verifique a frequência... Botei um trema. E se tiver faltando algum acento, vou colocar todos os acentos que eu lembro aqui, viu? A crase, o chapéuzinho, tudo aqui tem o trema, tem o tio. Se tiver faltando algum acento. Eu sou péssimo em português, já disse isso. Gente, brincadeiras à parte, olha só. Verifique a frequência da questão. A frequência da questão. É uma solicitação para participar ao vivo. Eu vou contar duas histórias bem rápidas aqui, que eu já contei antes, para quem nos acompanha, sei lá, a hora de tomar uma água, depois volta. Eu fiz o concurso da Câmara dos Deputados, para a área de Direito Internacional. Eu gosto dessa área. E não só eu gosto, como eu estou trabalhando hoje em dia na área de refúgio do Brasil. Eu estou trabalhando na coordenação do Conari. Então, a gente trabalha lá com N coisas, certo? Para aqueles alunos que falaram, a área de direita e tal. Não, porque eu estou trabalhando lá. A área de esquerda, não, porque eu também estou trabalhando lá. Então, não dá para ser nem direita e esquerda. Eu continuo defendendo a tecnocracia, até que eu veja o contrário. Por enquanto, não. E daí, assim, estava estudando para a Câmara dos Deputados, feliz da vida lá, comendo a legislação, do jeito que o professor ensinou. Então, tinha uma empresa que eu não vou citar, e aí eu confiei cegamente. O cara já tinha passado. O cara já tinha passado. O fato de uma pessoa passar no concurso não quer dizer que ela seja uma boa professora, viu? Que fique bem claro. Já tinha passado eu estudando na legislação para caramba. O que ele fez? Ele fez um curso de questões comentadas. Eu peguei aquele curso e eu fui com ele até o final. Tinha um regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas, a besteira foi. E foi burrice. Eu não vou dizer que foi inocência, não. Foi burrice, porque eu já tinha que ter pensado nisso antes. Eu não verifiquei a frequência de cada tipo de questão. Então, eu não percebi que, na história dos concursos da Câmara dos Deputados e na história da banca, quando se tratava de regimento interno, somente os 30 primeiros artigos caíam. Certo? Quando eu estudei para o Senado, o regimento interno tinha 512 artigos, sei lá, e ir para a Câmara dos Deputados, 300 e poucos. E aí, eu comecei a avançar, 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 avançar demais e gastar ali, sei lá, 100 horas de estudo com um negócio que era inútil. Eu deveria ter decorado de frente para trás, de trás para frente, os 30 primeiros artigos. Eu não deveria ter entrado num curso de questões comentadas e inventadas do professor, onde ele trazia um estilo de pergunta diferente da banca. A banca trazia ali, acho que era a banca CESP, ela não trazia a legislação em perspectiva, como a FGV traz, e aí o professor trabalhou tudo em perspectiva. Ele pegava um artigo e aí criava 20 questões daquele mesmo artigo, mudando uma palavrinha aqui, uma outra coisa ali. Não, a banca trouxe ali o examinador interpretando a situação. Se eu tivesse decorado, eu teria dentro de mim essa ferramenta e, na hora, eu conseguiria negociar com a questão CESP. Voltando bem rápido a falar aqui das questões das bancas, né? Vocês estão gostando aí? Se vocês estiverem gostando, dêem um like, por favor, compartilhem. Nós falamos da FCC e da VUNESP. Eu acredito que sejam semelhantes, é a minha interpretação. Tem a banca CESP, que vai trazer a interpretação do examinador. Então, é com as palavras dele. E tem a FGV. A FGV, minha gente, vai trabalhar com as questões... Alô, galera do TJ Rio de Janeiro? Essa banca vai trabalhar com questões em perspectiva. Então, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente e o programa do TJ Rio de Janeiro, que busca levar a cidadania, as pessoas que estão em situação de rua, é possível afirmar que a pena de não sei o que em tal caso e tal... Caraca! Então, você tem que saber da realidade do TJ. É a FGV. Tem que saber da... A gente conhece bem. A realidade do TJ, a aplicação da lei e você parte sempre de um conteúdo que você guardou no seu coração. Você decorou. Professor, mas não tem a maneira de viver essa legislação sem decorar? Não! Porque isso faz parte da vida. Você aprendeu que era feio decorar, né? Não! Você vai decorar, pelo menos, até passar na sua prova. É a regra do jogo. Então, sem sofrimento. Não romantiza. Porque, para cair depois desse romantismo todo, é mais difícil. Certo? Você cria uma moralidade muito alta e o jogo é mais embaixo. Então, eu estou dizendo para vocês, verifique a frequência de cobrança das questões. Na sua prova, do ECA, o que caía muito... Era a questão certa na VUNESP. A questão certa na VUNESP do ECA eram as medidas sócio-educativas. Eles perceberam que todo mundo acertava, porque todo mundo já decorava aquilo. Então, eles pararam bastante. Então, tem prova que fala do ECA e não entra nas medidas sócio-educativas. Eles começaram a colocar algumas atualizações dos primeiros capítulos da relação, por exemplo, do ECA com o SUS. Vocês viram isso? A parte dos direitos fundamentais lá, da parturiente, por exemplo, tem tudo lá. Então, tem sido cobrado. Tem ano que cobra mais isso, tem ano que cobra mais aquilo. Por isso que é importante você pegar as últimas provas de qualquer banca, até da IBFC, certo? Do Instituto OCP, por exemplo, e ver o que tem caído. Porque você vai pegar o seu caderno legislativo e você vai anotar. Artigo 1º caiu em tal questão de tal prova. Aí, você viu de novo esse artigo 1º caindo em outra prova. Aí, você anota. Caiu em tal questão de tal prova. Eu fiz isso para o concurso de APO. Só que aí, de algum jeito, eu esqueci, né? E aí, não deu certo para a Câmara dos Deputados. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente erra. Até o professor erra. Então, eu anotava. Olha, tal questão já caiu em tal prova. Tal questão já caiu em tal prova. Galera, minha banca era a ESAF. Chegou uma hora que eu já sabia o que ia cair na prova. De verdade. E deu certo. No dia seguinte, eu não lembrava mais nada. Absolutamente nada. E deu certo. Então, eu desejo isso para vocês. É o que está aqui. Verifique a frequência da cobrança das questões. Aí, você vai anotar essa frequência da cobrança no caderno legislativo. E não vai fazer que nenhum professor pamonha que vocês têm, que sou eu, que quer dar conta de toda legislação. Ah, estou estudando, sou concurseiro. Quero estudar toda legislação porque eu acho que é importante. Às vezes, não é. Às vezes, você precisa só dos 30 primeiros artigos. Às vezes, você está dando ênfase a uma preparação minha de um vídeo grátis que eu dei na internet. E aí, está lá de 2016. Tem um vídeo meu de 2014 onde eu falo que cai isso, isso e isso. Aí, o aluno foi reprovado e depois falou, Ah, você disse que ia cair. Criatura de Deus, vídeo de 2014. 2014, lá do Eu Vou Passar, que eu gravei. Não vale. Material desatualizado atrapalha mais do que ajuda. Perfeito? Vocês viram? A gente perde o foco. Está estudando uma coisa errada e, enfim, não vale muito a pena, não. Seguindo. Lei seca. Gente, lei seca é a coisa mais importante do mundo. Certo? Então, assim, entre o PDF de um curso que você comprou, que você gosta, e a lei seca, qual dos dois você tem que ter e estudar necessariamente a lei seca? PDF é bom. Ajuda. Videoaula ajuda. Ela constrói o pensamento. Te explica a situação para que você não vá tão cru, para que você não durma. Porque, às vezes, a legislação é tão chata que você dorme. Quem aqui já dormiu lendo legislação? Eu estudava, na minha época, num ônibus. E aí, eu estudava a lei 8.112. Era o ônibus 48. Galera de Natal aí que conhece o Alecrim sabe do que eu estou falando. Então, eu pegava 48, às vezes ia para a faculdade, ia para outro lugar, com 48 que ele passava na cidade inteira na época. Cheio de barato, cheio de rato. Era para acordar, dar aquele susto. E eu usava aquele tempo para estudar de verdade. Eu dormia horrores com a lei 8.112. E aí, depois de um tempo, já comprei a minha moto, enquanto o dono não levou, o assaltante levou. E aí, eu ia para a universidade. Pegava aquelas cadeiras de balanço. A universidade tinha aquela cadeirinha de madeira velha. E aí, você sentava e já sentia ela balançando. Ela não era de balanço, originalmente, não. Mas, depois, se tornou. Eu dormia horrores, horrores, horrores. Professor, como é que você fez para estudar? Acho que foi muita disciplina. Então, eu bati muito sem esses macetes aqui. Eu não quero que você bata muito e perca tempo. Porque vai dar vontade de desistir. Aí, entra o quinto macete, que foi o que eu usei para estudar a 8.112. Mas, olha só. Entre o material em PDF e vídeo, véspera de prova, véspera de prova, tu não conseguiu estudar por nenhum motivo. Sem vergonha isso ou porque não deu tempo mesmo? Porque, às vezes, a gente é sem vergonha. Eu mesmo, quando vou estudar, às vezes, eu vou estudar psicologia, que é o que eu gosto. E aí, eu esqueço do resto. Isso vai acontecer com você e não tem nada de errado, não. Só limpa essa cara de pau e aí, no próximo, por favor, melhore. E aí, está lá você estudando, está tudo direitinho e deixa para a última hora. Pega a lei seca. A lei seca é o que salva, ok? Aula em vídeo e PDF de lei, de legislação explicando. É ótimo, maravilhoso, faz você entender. Mas, é a lei seca que é o seu terço matinal. Então, sabe, você está lá com o seu terço no método do padre Marcelo Rossi, Ave Maria cheia de graça sendo convosco, Ave Maria cheia de graça sendo convosco. É lá no seu caderno legislativo que você está repetindo e está anotando. Eu não vou dar a dica que eu usei. Eu usei e passei no meu concurso com isso. Eu fiz um resumo da legislação. E meu resumo era maior do que o próprio caderno legislativo, ok? Então, eu tinha um caderno legislativo separado e tinha um resumo que era maior do que o meu caderno legislativo. E ia para frente ou para trás. Foi muito interessante utilizar isso. Se você funciona assim, decida se você vai usar assim. Mas, hoje em dia, eu não recomendo. Foi pouca orientação que eu tive na época para isso. Quinta e última dica. Eram oito, só que eu acho que acabei condensando um bocado de coisa aqui. Quinta e eu fico lá no trabalho com o caderninho que eu tenho. Está ali do lado. Anotando essas coisas, viu? Quinta e última dica para a gente encerrar aqui. Olha só. Separe, segregue as estruturas da legislação. Isso aqui eu utilizei, certo? Isso daqui eu utilizei. E aí, assim, eu posso dizer que eu fui muito feliz fazendo isso porque eu só parei de dormir com isso. Adoro a Lei 8080, a Lei 8080 é legal. Gente, eu só parei de dormir com a Lei 8.112 depois de fazer isso. E aí, eu percebi que dá para fazer isso com as outras. Olha só. O que eu percebi? Eu vou falar uma coisa bem boba aqui, certo? Mas, assim, no dia a dia a gente esquece disso. Que a lei tem partes. Então, nós temos uma parte introdutória. Nós temos um título que vai tratar, sei lá, das diretrizes, outro dos objetivos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Certo? Lembrando, eu não recomendo que vocês façam um resumo de lei. Principalmente no computador, que foi o que eu fiz. Então, eu sujo falando mal lavado. Se quiser fazer, faça. Mas, procure um método que traga, nas questões, uma eficiência. Seu compromisso reconhecer a eficiência, joia? E daí, lá, feliz da vida e tal, estudando, caiu uma coisa do céu. Eu falo, caramba, quer dizer, então, que esse sono que eu estou tendo é de besta? Porque eu percebi, como eu sou abençoado, que nós temos estruturas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar por partes a legislação. Antes, eu pegava e estudava, sei lá, por tempo. Aí, eu passei a estudar por partes. Então, título 1, que trata desse assunto, né? Forma de provimento. Vamos imaginar aqui. Vou estudar só isso daqui. Aí, depois, vou estudar esse outro assunto. A parte do lado pade, que é um saco de estudar. Estudei direitinho. Maravilha. E aí, você usa o mnemônio que você quiser. Se quiser usar mapa mental, se quiser fazer resumo, fichas, tanto faz. Eu fui além. O que eu percebi? Ah, vamos pegar o ECA, né? Que é algo mais presente para todos. Pegar o Sinase. O ECA e o Sinase. São bem diferentes. Tratam de alguns assuntos em comum, mas tem muitas diferenças. Como que a gente diferencia? Aí que está. Eu comecei a separar em partes na hora de estudar. E eu comecei a utilizar meus marcadores de texto. Então, toda vez que falasse de uma data, eu marcava com um marcadorzinho de texto na legislação. Certo? Isso no meu caderno legislativo. Eu já sabia. Está em amarelo lá. É uma data. Para seis meses, até seis meses. No mínimo de seis meses, três meses, uma semana. Eu marcava tudo que era data. Deixa eu anotar aqui para vocês, para que fique claro. Separe as estruturas da legislação e faça marcações. Certo? Então, tudo que era data, eu marcava. Tudo que era instituição. E aí a gente está falando de um responsável. Era um ator próprio. Certo? Volta para cá. Volta para cá. Eu marcava. Então, tudo que era do conselho tutelar, eu marcava o conselho tutelar lá com uma cor. Na época não tinha muita cor, né? Tinha três ou quatro só. Hoje em dia tem as estabilas aí que na minha época não existia, não. Estou velho. Então, tudo que era conselho tutelar, eu marcava. Juizado da infância e da juventude, eu marcava com a mesma cor. Vamos supor, sei lá, a gente tinha o Ministério Público, marcava também. Todos com a mesma cor. Vamos supor aqui, rosa. Então, tudo ficava rosa lá. Além das datas, ok? Além das instituições e o responsável, eu também tinha uma terceira marcação, que era a parte das responsabilidades. Então, sei lá, fazer X, fazer Y, fazer Z, eu marcava lá, vamos supor, com a cor verde. Então, eu tinha, ao final, um caderno legislativo onde eu bati o olho e sabia. O pessoal do Instagram terminou para eles. Olha, que pena. O pessoal do YouTube, então, para vocês, minutos finais. Eu bati o olho e sabia. Olha, isso aqui tem alguém fazendo tal coisa com tal prazo. Tal pessoa fazendo tal coisa com tal prazo. E eu começava a dialogar com a situação, dialogar com o ECA, com a Lei 8.112. No caso, quando eu estava estudando, com o Código Tributário Nacional, com as leis de direito tributário, com a própria Constituição. Isso ajuda, ajuda você a quebrar esse gelo, essa monotonia. Então, me ajudou bastante. Deu uma dinâmica um pouco maior. Então, já sabia que tinha alguém. Aí, quando eu estava fazendo uma questão, eu lembrava. Caramba! Eu lembro do meu texto, eu lembro a página, eu lembro as cores que estavam e eu não lembro mais ou menos se era o Ministério Público, se era o Conselho Tutelar, quem fazia aquilo. E aí, eu começava a contar. Caramba! O Ministério Público, ele faz isso, isso, isso e isso. Porque eu já tinha marcado. Então, eu sabia. Ele tinha, sei lá, 20 coisas para fazer no ECA. Então, eu tentava lembrar o máximo. Conselho Tutelar faz isso, isso, isso e isso. Você fazendo essas marcações, é a minha sugestão, isso é totalmente empírico, não tem ciência nenhuma atrás disso, viu? Você consegue ter uma leitura transversal. Então, eu pergunto para vocês, no ECA, por exemplo, quais são os prazos de seis meses? No ECA, quais são os prazos de três meses? Tem prazo de uma semana no ECA? Tem prazo de um ano? Então, o que que o Ministério Público faz? O que que o juiz faz? O que que o psicólogo faz? É isso. Então, você consegue ter uma diferenciação. Você não só guarda a informação, como você começa a trabalhar com uma diferenciação. No meu caso, ajudou bastante para fazer esse tipo de conversão. A lei que eu estudava, ela deixava de ser chata para se tornar algo um pouco mais dinâmico. E é um pulo para você fazer o seguinte, fazer mapas mentais da legislação. Seria o sexto ponto, mas eu não vou nem anotar por questão de celeridade. Então, tem muita gente que trabalha com mapa mental. Gente, mapa mental é legal, mas assim, não dispense a lei seca. Principalmente, ela anotada por você e ela marcada por você. Joia! Faz mapa mental. Eu não fiz na minha época lá de concurso. Hoje em dia, vez ou outra eu faço legislação, eu acho legal, mas nada substitui a lei seca. Joia! Então, falamos aí de seis, sete mais ou menos dicas. E eu quero o feedback de vocês. Gostaram dessa live? E ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo? Resumo, não, mas mapas mentais. Sim, a Samanta já falou, mapas mentais é legal. Preâmbulo, artigo, inciso, parágrafo, afi. É, o Franco está falando, separava, na verdade, por títulos. Ficava um pouco mais interessante. Procure um método revolucionário. Não, não procura não, gente. Olha, aprender é tão antigo quanto a posição de gar. É tão antigo quanto. Então, não tem novidade nisso. É fazer o mais simples, mais vezes. Vai te dar uma boa chance de passar na sua prova. Tentar, professor. Parece ser bem dinâmico mesmo. É, Janaína. Eu prometo que é. E aí chega uma hora que você já está repassando aquilo tantas vezes na sua mente que ajuda. Por que eu defendo, com unhas e nem sempre defendi, vou defender você ter um caderno legislativo? Ele é a sua fonte única de consulta. Está você estudando o ECA, pelo material do Psicologia Nova lá impresso, pela sua legislação lá, pelo material de outra empresa, outra empresa, outra empresa, fica só com o do Psicologia Nova. Não, fica com o do Psicologia Nova e com o caderno legislativo. Você não precisa levar tudo daqui para cá, mas quanto menos material você tiver, e quanto maior for a qualidade desse material, mais ele tende a ser uma fonte única de consulta. Então, estou estudando o ECA. Deixa eu ver. Estou estudando o SINASE. As proibições de construção de uma área de atendimento às crianças. Tem que ser longe de penitenciária, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu nem lembro mais. Estou disfarçando aqui para ver se eu lembro. Não lembro, não. Enfim, estou estudando isso. Aí eu tenho em quatro, cinco lugares diferentes. Aí um outro artigo que fala de uma outra coisa, eu tenho em outros lugares diferentes. E depois em outro... Centraliza. Porque você vai para a sua rede depois e você vai estudar só aquilo. Você fica com foco só naquilo. E vai valer a pena, gente. Aliás, façam valer a pena, de verdade. Muito bom, faz uma live sobre o ciclo de estudos, professor. Boa ideia. Melhor live. Obrigado, Patrícia. Valeu aí. Está sabendo o número de inscritos de Campinas? Não, Franco. Quantos são? Me fale aí. Gente, é isso. Deixa o like aí, certo? E compartilhem também, porque essa nossa live é para vocês. É um momento terapêutico, psicoterapêutico. Não, não é psicoterapêutico, não. É um momento de orientação. E eu faço aqui toda segunda-feira essa orientação. Uma orientação que eu não tive. Para que o caminho de vocês seja menos árduo do que foi o meu. Certo? Mas, assim, na linha da vida de vocês, na narrativa, na história de vocês, cada um vai ter um tempo para amadurecer diferente. Cada um vai ter um tempo para aprovação diferente. Então, não dá para fazer essa comparação. Tenho poucas horas para estudar. De fato, vale a pena mesmo? Janaína, olha só. 3.500? Ah, foi. Acho que vocês tinham falado. Pois é, 3.500. Tem 3% aí que estão estudando de verdade, viu? Anderson, fica bem tranquilo. E aí você já percebeu, né? Psicologia nova não é para todo mundo, não. É para quem passa. Janaína falou que tem poucas horas e tal. Gente, eu falo sempre o seguinte. Para manter o sonho vivo de estudo, se você tem poucas horas e você puder dispor aí, sei lá, mesmo que de forma intercalada, pelo menos umas duas horas líquidas, depois que o seu edital abriu por dia, vai. Tem chance. A gente está falando de concurso na área da psicologia. Vamos ser sinceros. É mais fácil que concurso na área de direito. Com 99% de precisão, eu estou falando isso. 99% de certeza. Pode ser que tenha aquele 1% lá da situação da prova ali que é para atorar. São áreas diferentes, são. Mas a quantidade de assunto que tem lá é infinitamente maior do que a nossa. Então, assim, com duas horas líquidas por dia, não estou dizendo se vai passar, mas que você tem chance. Menos do que isso, a coisa fica complicada. Então, na minha época, paciente faltava, eu estava com material lá, na época do cátedra, para resolver a questão, do ponto dos concursos, estava resolvendo a questão. Estava no ônibus, estava ali, resolvendo a questão, estava estudando. Estava na fila do banco, fila do banco é o melhor lugar para você resolver a questão. Almoço, estava estudando. Eu ia para o shopping estudar, que na época era o único lugar de graça para estudar com ar-condicionado, porque era quente, que sol de água. Quando o FRN, o ar-condicionado quebrava, ou a cadeira de balanço estava ocupada, a gente fazia isso. Então, assim, quem quer passar está aqui. Gente, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é o seguinte, para você se comunicar com qualquer pessoa, você tem que estar no nível de frequência dela. Se houver essa diferença no nível de frequência, não rola comunicação. Geralmente rola atrito, rola briga, ou, sei lá, concurso é a mesma coisa. Só que a diferença é, enquanto no caso da comunicação que nós temos aqui, por exemplo, nós temos que entrar no mesmo nível de frequência, então, ao longo do tempo eu aprendi a falar, e vocês aprenderam a escutar e conversar e falar também, isso é muito bom. Eu lembro como era lá no início, então, às vezes eu não conseguia passar direito o que eu queria, e os alunos também tinham dificuldade em chegar e conversar e tal. Hoje em dia a coisa está bem melhor. A mesma coisa vai acontecer com o concurso, só que diferente dessa nossa comunicação aqui, onde nós nos adaptamos para concurso, a banca não está nem aí para você. Então, é você que tem que fazer esse esforço para falar a linguagem da banca, para entrar na frequência da banca e para aceitar as regras do concurso. Quanto mais cedo você fizer isso, menos dolorido será o seu caminho. Confie em mim, e mais rápido provavelmente vai ser a sua aprovação também. Uma reportagem de motivação, acho que até eles se surpreenderam com 103 mil inscritos, e foi com um tom de não desanime a reportagem. Pois é, Anderson, nem te preocupa. Eu não penso na coisa que não estou preocupado. Ah, professor, porque você já passou no seu. É, que eram 70 mil, e deu certo. Passei entre as 100 primeiras vagas. Então, assim, é claro, concurso diferente, mas assim, é você e a prova. Você e a prova. Acabou. Faz o seu melhor, e como eu sempre digo, ganhe de forma incontestável. Faz valer a pena. Gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Quem não adicionou ainda o Batman, adicione, por favor. Está aqui o Batman. E aí eu peço encarecidamente para vocês o seguinte. Me ajudem na divulgação desse evento daqui. Desse evento. Nós vamos fazer algumas provocações no dia, e, enfim, espero que nós representemos bem os nossos alunos lá. É um evento para quem gosta e quem não gosta dos conselhos. Joia? Grande abraço, então. Vejo vocês em um futuro próximo. E aí E aí E aí